Então, a aula de hoje está sendo gravada, tá? Quem não conseguir ficar até o final, se cair a internet, não precisa se preocupar, porque depois eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, como eu falei, a aula de hoje é sobre as lesões elementares mais comuns de chegar aí na sua cabine estética, de chegar na sua sala, né, para algum atendimento. Então, olhando assim, a gente bate o olho e vai lá, não, isso daí eu conheço, né? Isso é o quê? Uma pinta. O nome científico, o nome técnico da pinta é nevus. Então, a gente não fala que a pessoa tem pinta, a pessoa tem nevus. É uma lesão comum, pigmentada, geralmente se desenvolve ali durante a vida adulta. A maioria das pessoas desenvolve essas pintas, né, esses nevus, durante a vida adulta. As pintas podem ser encontradas em qualquer parte do corpo, geralmente em áreas expostas ao sol, e costumam ser marrons, lisos e ligeiramente salientes. Na maioria dos casos, o nevo é benigno, não requer tratamento e raramente se transforma em um melanoma, que é um tipo de câncer de pele, tá? Ou em outros tipos de câncer. O nevo que muda de forma, cresce ou escurece, deve ser avaliado para remoção. Tá vendo essa foto? Que as bordas são redondinhas, são retas, né? A gente fala, para saber se uma pinta é um tipo de câncer ou não, é se ela estiver com as bordas desiguais, né, irregulares, se ela crescer, se ela expandir muito o tamanho dela, ou se ela tem pelo, né, tem um corpo estranho nela. Então, a gente tem que ficar sempre ali de olho, ficar observando, é lógico que a gente nunca vai falar para o cliente, meu, isso daí é um câncer, você vai morrer, procura um médico. Não, a gente tenta ser o mais tranquilo possível e falar, nossa, você já chegou aí, né, um dermatologista, para ver essa manchinha? E orienta ele, olha, eu acho que seria interessante procurar um dermatologista para ver que tipo de manchinha que é essa, qual o tratamento mais indicado. Nós não mexemos em alguma pinta ou mancha que você vê que está com uma característica estranha, né, com as bordas irregulares, com, se ela estiver mais grossa do que a pele, mais alta do que a pele, né, se a borda dela não estiver padrão, né, com a borda lisinha e redondinha, ou se tiver pelo. E se a cliente reclamar que ela aumentou muito o tamanho, né, de tempos para cá, ela aumentou o tamanho dela. Então, a gente já orienta o cliente do jeito mais calmo possível para procurar ali um dermatologista. Pode ser benigno ou não. Mas 99% das pintas são benignas, né, dos nervos, são só manchinhas mesmo, são partes pigmentadas ali da pele da pessoa. As nossas células, elas têm memória. E o ideal seria a gente utilizar o protetor solar a partir do sexto mês de idade, né, com seis meses de idade já é indicado o uso do protetor solar. Se a gente não usa o protetor solar, demora mais para fazer esse uso frequente do protetor, a melanina vai saindo, né, das primeiras camadas, das camadas mais profundas, até subir, que forma essa manchinha. Por isso o névo é mais aparente na fase adulta, porque é a memória das células. Eu falo mostrando, olha, você não passou protetor, então ele vai aparecer ali as manchinhas, tá? Essa melanina que desenvolveu ali. Então, uma pinta, um névo, é uma lesão pigmentada. É uma lesão elementar, primária, pigmentada. A gente não precisa se preocupar com ela, só se ela estiver com as bordas irregulares, como eu falei, tá bom? Essa é uma pinta vermelha. Se pinta, a gente chama de névo. A vermelha, a gente também chama de névo. Porém, rubi. O névo rubi é uma lesão benigna, que tem um aspecto de pintinhas vermelhas. de carácter familiar e que acomete adultos de ambos os sexos. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, Lucas. Você chegou aí? Milton, tá me sentindo? Boa noite. A gente começou agora a aula, tá? A gente falou sobre as pintas, sobre os névos e agora sobre o névo rubi. Hoje a aula vai falar mais sobre as lesões elementares mais comuns de aparecer aí no seu dia a dia de estética. As famosas sardinhas, né? Muitas mulheres amam, muitas mulheres odeiam e procuram sempre o esteticista para estar tentando se livrar delas. As sardinhas, a gente costuma, o nome técnico dela é efélides. São manchas causadas pelo aumento da melanina, que é o pigmento que dá a cor à nossa pele e que tem a tendência familiar, né? E surgem principalmente em pessoas de fototipo 1 e 2, que são pessoas com a pele muito claras e ruivas. Esse é gostoso, gente. Esse é o chantelasma. O chantelasma é um pequeno depósito de gordura. Ele geralmente, né? De gordura e de colesterol. Geralmente acontece ao redor dos olhos. Pode ser tanto na pálpebra quanto na parte inferior. Então, é um pequeno depósito de gordura e colesterol. Não é todo mundo que tem isso. Geralmente, só pessoas mais velhas e com colesterol alto. Por isso que está acumulando aí. O meu não está aparecendo slide. Ana, eu coloquei os slides lá no grupo do WhatsApp. Se você quiser ir acompanhando por lá, a gente está no slide número 5. Ah, tá. Eu estava acompanhando aqui. É para o de aparecer. Eu vou para lá, então. É porque, às vezes, a internet demora para carregar. Mas você consegue mexer no WhatsApp e me escutar. Tá bom, então. Eu vou para lá. Então, tá. Não precisa sair, não, tá? É só você ir já direto. Você está no celular? Isso, estou pelo celular. Já abri o WhatsApp aqui. Eu não saí, não. Tá bom? Obrigada. Nada. E a internet do Milton está caindo. Ele está entrando e saindo toda hora. Ana Paula, você conseguiu, achou aí o slide número 5? Achei sim, Vitória. Jóia. Então, vamos lá para o número 6. O milho. Todo mundo conhece o milho. Aquele famoso milho que todo mundo tenta espremer até arrancar sangue. Então, o milho a gente não consegue tirar com as mãos. A gente tem que fazer a perfuração dele para poder extrair. O que é o milho? O milho, ele é caracterizado como uma pequena bolinha que aparece na pele devido ao acúmulo de queratina e células mortas nos foros. Ele é revestido por uma camada fina de pele. Essas lesões são mais frequentes no rosto, próximo ali da área dos olhos. Ao contrário da acne e dos comedões, os milhos não desaparecem. Eles não ficam vermelhos e não têm dor. É só um incômodo estético mesmo. Só fica feio mesmo. Daí a gente tem que lancetar. A palavra certa, ao invés de furar, é lancetar com aquela agulha de insulina. Então, você dá uma lancetada, você vai furar ali no centro dela. Estica a pele com uma mão e com a outra você vai passar aquela agulha de insulina. E delicadamente, com os dois dedos, com os dois indicadores, você consegue tirar. É tipo um cristalzinho de queratina. O Milton está falando lá no chat que na pele dele tem muito milho. Vou fazer pipoca. Vamos lancetar todos esses milhos aí. O serigoma é muito parecido com o milho. A gente tem que tomar cuidado. Ah, é da sua mãe que tem? É porque você não colocou a palavra mãe. Então, ajuda ela. Tira esses milhos dela, tá bom? O serigoma, ele é muito parecido com o milho. A diferença é que, ao invés de ser um cristal de queratina, o milho, o serigoma, ele basicamente é um tumor, só que benigno. Ele ocorre com o aumento do ducto sudoríparo, intraindérmico. São os responsáveis pela produção de suor. Ao invés de estar, essa bolsinha está acumulando cristal de queratina e de células mortas, está acumulando ali suor. Então, é uma bolsinha mais mole. Não é tão durinha quanto o milho. E também não é, não pode ser extraído, igual o cravo. Ele, aparentemente, está ligado a fatores genéticos e aparece com maior incidência em mulheres, principalmente em pele clara. A acne. A acne é a famosa espinha. Nós temos a acne de grau 1, grau 2, 3 e 4. Tem o 5 também, porém, o grau 5 já é com a dermatologista, com o dermato. Nós tratamos somente até o 4. Eu vou explicar um pouquinho mais de cada uma aqui para vocês. A acne, conhecida também como a espinha, geralmente surge em regiões como rosto, colo, costas. Além disso, ela é classificada em graus. A acne de grau 1 é a fase onde surgem os cravos, os comedões, que podem ser abertos, que são aquelas bolinhas brancas, ou fechados, que são os pontinhos pretos. Entretanto, no entanto, não apresenta nenhuma inflamação. Pode até vir a inflamar, mas por causa de bactérias. Se a pessoa ficar cutucando muito, sabe? Daí inflama, sim, por causa das bactérias oportunistas que tem ali na pele. Mas, geralmente, a acne de grau 1, ela não inflama. Então, é mais superficial. A acne de grau 2. Além da presença dos comedões, no grau 2, a gente encontra as espinhas, a acne de pápulas, que ficam inflamadas e avermelhadas. No grau 3, a pele apresenta espinhas muito maiores, cravos, e essas espinhas, geralmente, são inflamadas. E também pode acontecer cistos, que são aquelas internas. O Milton está falando lá que ele tem bastante, bastante cravo nos peitos. É horrível. Tem pelo no seu peito? Pode ser por causa do pelo. Conta aí para mim. Sabe uma coisa que estimula ali a produção de acne? É a temperatura do banho. Quanto mais quente a água do banho, maior é a produção de sebo da pele. Então, mais fácil vai estar entupindo os poros, estimulando ali a produção da acne. Então, toma cuidado aí com a temperatura do banho. Acne de grau 3. O professor... Oi. Essa questão aí do acne de grau 3. É a minha questão. Tipo assim, a minha pele fica cheia de cravos, as espinhas são grandes, e também tem as internas, que nascem sempre nessa lateral do rosto, na parte do maxilar, na parte mais firme do maxilar. Aí, tipo assim, elas aparecem hoje. Tipo, na parte da manhã. À noite elas somem, e fica como se fosse dura aonde que elas apareceram, entendeu? Entendi. É tipo um nódulozinho ali, né? Um cistozinho. Isso leva, tipo, uma semana ela com esse nódulo. Aí depois que some, mas sempre fica uma mancha enorme. Então, tem que usar o secativo para melhorar a líquida. A gente consegue secar ela por dentro. Vou fazer isso porque na outra semana eu vou na Dermontologista e vou esperar, assim, também umas dicas dela. Isso, não esquece de falar isso para ela. Anota no papel, senão você esquece. É tanta coisa para falar que chega lá na hora que você esquece. Pois é. A Lara também escreveu lá no chat que a amiga dela tem, gasta horrores para melhorar. Verdade. Quem tem acne, né, do grau 3, 4, tem que cuidar muito bem da pele, né? Porque senão ela inflama e vai só piorando os graus. Ó, na acne de grau 4, além de tudo aquilo que a gente já falou, né, os cravos, né, dos comedões abertos, comedões fechados, da acne, do pus, né, da pápula, da pústula, a gente ainda encontra a acne conglobata, que são vários cistos. Então, são várias acnes internas e é doloroso. E pode dar, além da cicatriz, né, aquela cicatriz mais profunda, ainda pode apresentar febre. Então, mostrando ali mais o sinal de inflamação. Então, realmente é muito desagradável para quem tem, né, tem, além do incômodo estético, tem o incômodo realmente ali da pele, porque tá doendo, tá com febre, tem o queimor, né, e a dor. Esses são, de novo, ali, a fotinho junto com os graus da acne pra fixar aí pra vocês. Então, o grau 1 são só os cravos, sem lesão, né, sem espinha, sem inflamação. No grau 2, tem cravos, tem as acnes, né, tem espinhas, pequenas, algumas lesões inflamadas com alguns pontinhos amarelos de pus, que são as pústulas. É só lembrar, né, tem pus, então é pústulas. Não tem pus, tá só a acne ali, sem o pus, é tácula. Tácula. O grau 3, tem os cravos, as espinhas, as espinhas são pequenas, porém, as lesões são maiores, mais profundas, dolorosas, avermelhadas e inflamadas, começando ali a surgir os cistos. E, no grau 4, tem cravo, espinhas pequenas, espinhas grandes, lesão ciática, acne congoblata, com muita inflamação e o aspecto de desfiguração, né, a pele e a cara da pessoa fica toda inflamada, toda inchada, realmente desfigurando ali. O melasma, a gente também pode chamar o melasma de cloasma. O cloasma é a mesma coisa do melasma, porém, é gravítico, né, geralmente, grávidas mostram mais o cloasma. O melasma, ele é uma mancha amarronzada ou escurecida que surge em áreas expostas ao sol, principalmente na face. Por que que eu falei das grávidas? Porque o melasma e o cloasma, eles são de origem hormonal. Toda vez que a pessoa alterar o nível de hormônio, a mancha vai voltar. Ela pode fazer o tratamento estético para clarear a mancha, pode passar protetor, pode hidratar a pele, cuidar todos os dias certinho. se ela tiver um pico de estresse, a mancha volta. Se ela ficar mal-humorada, a mancha vai voltar e pode voltar pior do que ela estava antes. Então, quem tem melasma, a gente fala que é um tratamento para tentar acalmar a pele. Porém, o melasma é para a vida. por mais que você consiga clarear bastante ela, ela volta. Lucas, eu não entendi o que você escreveu. Eu tenho, mas não fica assim não. Então, não é melasma. O que você tem? É a acne que você estava falando ou é do melasma mesmo? É, eu confundi aqui. Não, é porque, tipo assim, eu estou, eu sou bastante ansioso, então sai umas feridinhas, sabe? Aí depois que sai e seca, aí ela fica com uma manchinha. Entendi. É diferente. O melasma, ele não, não cria feridinha. Já vem a mancha de uma vez. Entendeu? Não aconteceu nada. não feriu a pele para dar a mancha. Ela já aparece, ela fala, oi, cheguei. O cloasma é a mesma coisa do melasma, porém aparece nas grávidas. Geralmente, a gente fala que é aquela asa de borboleta. Sabe quando a asa da borboleta está aberta? Aparece no rosto da mulher grávida. Aparece testa e bochechas. Daí dá a impressão de que tem ali uma borboleta no rosto dela. Por que aparece mais na gestação? Porque na gestação todos os hormônios da mulher se elevam. Tem várias oscilações do pico hormonal dela por causa da produção de uma nova vida, do novo ser que está ali. por isso é muito comum o cloasma, que é o melasma na gravidez. Mesmo se a pessoa não se expõe ao sol, ele aparece. Por quê? Igual eu falei no início, as células têm memória. Então, é o sol que você pegou ao longo da sua vida sem proteção. Então, a gente consegue nos tratamentos estéticos amenizar essa mancha. E é legal vocês saberem e explicar isso para a pessoa. Porque elas chegam na nossa cabine com aquela esperança de que você vai tirar e vai resolver 100% a mancha dela. E não funciona assim. A mancha, para poder tratar uma mancha tem que ser devagar, com paciência, sem muitas esperanças, sem muitas expectativas no resultado. Por quê? Se você for muito agressivo, colocar um ácido muito forte, você pode fazer um efeito rebote. Ao invés de clarear a mancha, você pode piorar a situação e deixar ela ainda mais escura. Então, com manchas, todo cuidado é pouco. Vamos começando sempre devagar e ir gradativamente clareando as manchas. No caso do melasma, a gente até consegue clarear, porém, ele não vai sumir por completo. Vai sempre ter ali a sombra dele e se a pessoa entrar num pico de estresse ou alteração de humor, vai voltar. A rosácea que eu estava querendo falar com vocês ontem que veio na minha boca e depois sumiu era a rosácea. A rosácea é a aparência mais sensível ali da pele. Ela fica avermelhada sem motivo nenhum aparente e não melhora. Igual a gente estava falando ontem, ontem não, na terça-feira. Falando na terça-feira sobre quando a gente fica com vergonha, a gente fica a face mais culvorizada, mais vermelhinha, ou então quando a gente chora ou fica com raiva, a cara esquenta, a face esquenta e a gente fica vermelho. Com o tempo, a gente vai acalmando a circulação vai voltando ao normal, a nossa pele volta ao normal. Quem tem rosácea não consegue voltar ao normal. Fica sempre muito vermelho a face. A pele é mais sensível, mais ressecada, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Não é qualquer coisa que a gente pode fazer nela por causa da sensibilidade dela. ela não pode ficar exposta ao sol, tem que estar passando bastante pelo setor solar e tomar muito cuidado também com a alimentação, porque se comer coisas, bebidas alcoólicas, bebidas quentes, comida quente com muita pimenta, vai piorar, vai agravar ali o quadro da rosácea, vai ficar mais vermelho ainda a pele dela. Existem quatro tipos de rosácea. A ocular, que aparece ali na região dos olhos, tem um pouco de descamação, muita vermelhidão, principalmente perto dos cílios. Nesse caso, apresenta um perigo a mais, porque pode interferir na visão. tem a pápula pustular, que além de vermelhidão, aparece algumas lesões bem parecidas com acne. Neste caso, o tratamento segue com remédios, com anti-inflamatórios, e é muito semelhante à acne. Quem é que faz essa introdução? Quem é que vai estar receitando esses anti-inflamatórios? É o dermatologista. Então, a gente tem que conhecer, tem que saber o que é para poder orientar o cliente. Falar, olha, eu acho que isso aqui é rosácea. O que você tem é rosácea. Você já foi no dermatologista? Ele já te diagnosticou? Você está tomando os remédios? Tá? Porque é um tratamento simples, não tem muita coisa a ser feita. Então, tem que ser com o primeiro anti-inflamatórios. tem a rosácea afimatosa, que nesse caso, além da vermelhidão, a rosácea deixa a pele mais espessa, mais grossa, principalmente na região do nariz. Em alguns casos, também é necessário a intervenção cirúrgica para poder diminuir ali o volume da pele. e acaba, isso acaba aumentando o problema, porque a pele fica ainda mais sensível. E tem a rosácea, que é a eritematoselangiectasia. É a forma mais comum, é que vocês vão conseguir, vão chegar mais aí na cabine de vocês. A pele fica também bem vermelha, só que com vasinhos, você vai conseguir ver a circulação, os vasinhos, como se fosse na pele, sabe, na perna, quando o vasinho rompe, é a mesma coisa, você vai ver vários vasinhos aparentes, e que dá a sensação para o cliente de ardência nessa pele, na região, no local que tem esses vasinhos. É uma pele que a gente precisa cuidar muito, que ela é muito sensível, então a hidratação tem que ser constante ali naquela pele. A hipertricose também é conhecida como a síndrome do lobisomem. É uma doença caracterizada pelo crescimento de pelos em todo o corpo. Pode acometer homens e mulheres de diferentes idades. As causas podem ser genéticas, hormonais, ou pelo uso de anti-inflamatório como cortisona, que é muito usado aqui no Brasil. Obrigada, Ana. Obrigada. Falei demais, tô com sede. Tem também o irsurtismo, que também é uma disfunção que afeta principalmente as mulheres em idade fértil ou após a menopausa, que é a apresentação de crescimento excessivo de pelos, mas nas áreas pelos terminais, pelos mais escuros, mais grossos e escuros, seguindo ali o padrão masculino, bigode, sobrancelha, queixo, ao redor dos mamilos, no tórax, nas nádegas, na parte interna da coxa, são regiões que aparecem essa disfunção. Lucas, Deus me livre. É a mulher barbada. as verrugas, as verrugas, elas são pequenos crescimentos benignos de pele, geralmente nutricivos, causados pelo vírus HTV. Pode surgir em pessoas de qualquer idade, em qualquer parte do corpo, no rosto, no pé, nas mãos, na virilha, no genital. As verrugas podem surgir em grupos, várias de uma vez só, ou individuais, sozinhas. Você tem uma amiga com verruga no olho, Milton? Ou com extortismo? Ah, cheia de cabelo? Tadinha mesmo, que ninguém merece, né? Tadinha mesmo, tanto pelo, assim, vai ter que fazer laser e, como é um problema hormonal, vai estar sempre aparecendo. Então, tomar cuidado ali com o jeito que fala, né? Para a pessoa não ficar ofendida, porque é uma coisa que constrange. o rosto dela fica cheio. Entende? E esse aqui, ó, é a ceratose seborreica. Agride sim, Lucas, ó, o Lucas tá perguntando lá no chat. Esses cremes de depilar agride muito a pele, professora? Vamos pensar assim, o creme, ele é química pura, é como se fosse uma soda que vai derretendo o pelo. se tem força suficiente para derreter o pelo, ele pode agredir a sua pele também, pode causar queimadura na pele da pessoa. Então, ele é perigosíssimo, né? Esses depiladores químicos são um perigo para a saúde. Vai na depilação a laser, vai na depilação com cera quente, depilação na linha, mas não vai nessa química não, tá bom? E realmente é muito forte, então é perigoso. O uso constante dele é perigoso. Usar uma vez na vida e outra na morte ainda vai, mas todo mês, toda semana, porque é como se ele vai derretendo ali seu pelo. Eu não entendi, Lara, a sua pergunta. Quem tem o quê? Quem tem ovário policístico pode desenvolver um surtismo ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, são coisas diferentes. Quem tem ovário policístico tem também a produção maior ali de pelo, principalmente no maxilar. Na face, no maxilar tem uma produção maior de pelo por causa da alteração hormonal. São coisas diferentes, parecidas, mas diferentes. Beleza. Então, até o Milton disse que ele aparece bastante acne na região do maxilar, então a acne, o pelo que aparece nessa região do maxilar é de fundo hormonal. alterações hormonais, por isso que apresenta pelo e acne nessa região. Quando a gente vai ficar menstruada, as mulheres, aparece muito na região do mento, na região do maxilar. Por isso, por causa da nossa ovulação, por causa da troca de hormônio, alteração dos hormônios. Esse aí não falei, né? Eu já falei. Não, acho que eu não falei desse aqui. Vitória. Oi. As verrugas são causadas só pelo vírus do HPV? Não, existem vários tipos de verruga. As mais comuns são causadas pelo vírus HPV. não é porque não cortou para a estrela. Eu não entendi, cortou. Existem vários tipos de vírus que podem trazer o surgir, né, a verruga. O mais comum é o HPV. 90% dos casos são HPV. Ah, tá, entendi. Tem gente que fala que se apontar para a estrela vai nascer uma verruga no dedo, né? Então, a estrela não tem nada a ver com isso. Já apontei, não me aconteceu, eu testei. É. Eu sou coisa dos antigos mesmo. Oi, Vitória. Oi. Luciana. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Pessoal, vim aqui conversar com vocês um pouquinho. E às vezes a gente não consegue estar todos os dias aqui na sala, às vezes eu entro, fico um pouquinho e saio, não falo nada, entro e acompanho vocês às vezes no zap, essas coisas todas. Mas aqui, eu vim falar com vocês e alguns alunos estão me questionando, ah, já tem data para a gente retornar para as aulas presenciais, a gente ainda, vou até ligar aqui, a câmera, que às vezes a gente já fica com vontade de ver a cara das pessoas, né? Estão me vendo aí já? Ou não? Ainda não. Não. Não? Vamos ver se vai dar certo. Às vezes a gente fica com, a gente ainda não tem essa data, tá? De retorno das aulas presenciais, como a gente está acompanhando aí pelos jornais e tudo mais, as escolas devem ser uma das últimas instituições a retornar, né? Devido ao número de pessoas, devido a estar em sala de aula, e aí a gente não tem essa data certa, né? Não, não vamos criar expectativa. Enquanto isso, a gente vai estar fazendo com as aulas remotas de vocês, né? Lembrando que, fora nenhuma, a gente vai prejudicar vocês, né? A gente está continuando com as aulas remotas, às vezes, principalmente quando é de vocês, às vezes tem prática, apesar que vocês estão bem no início do curso, mas o que tiver prática, a gente vai parar ao ser, né? E às vezes a gente começa uma ou outra ao ser, para depois a gente retornar, para quando no laboratório de estética. Os alunos que às vezes não estão acompanhando, eu falei hoje com os professores, a gente está tendo várias reuniões com o educacional de Belo Horizonte, porque é tudo muito novo, né? É uma coisa que, como se tivesse caído uma bomba no meio da gente, a gente precisa se adaptar a essa nova rotina. Então, o que ficou estabelecido? Se algum aluno não tiver condições, está com problema de internet, conexão, que a gente sabe, hoje mesmo eu estava ali agora mesmo na sala da professora, da professora Ana Eugênia, e ela não estava conseguindo conectar com os alunos, a internet dela estava lenta, não era nem dos alunos, era dela. Então, há vários problemas que pode acontecer. e aí eu combinei com os professores e os alunos que informarem, que entrarem em contato com eles ou entrarem em contato comigo, Luciana, não tem jeito e tal, a gente vai xerocar esse material para o aluno e aí eu marco um dia para esse aluno ir lá buscar esse material no Senac comigo para ele levar, estudar em casa e fazer as atividades, tá? Alguns alunos também estão questionando com a gente, ah, eu estou com dificuldade, e tal, eu vou ser reprovado, como é que vai ser? A gente sabe dessa dificuldade de acesso que às vezes a gente, todo mundo, todos nós estamos tendo, né? Se o professor vê que você não desenvolveu e você não conseguiu alguma parte do indicador não desenvolver, ainda está falho o seu conhecimento, você precisa melhorar, quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente vai dar esse apoio para vocês, tá? Ou de atividades fora do horário normal de aula, às vezes uma hora mais cedo, ou às vezes no sábado, daí a gente vai conversar com cada aluno, né? Para a gente determinar isso junto com o aluno, o que for melhor para o aluno, o que lhe convier e o que for possível, a gente vai fazer, tá? Eu queria deixar vocês bem tranquilo quanto a isso, certo? o professor diz que se eu não desenvolver depois ele não vai voltar essa matéria. A matéria de vocês, a gente está vendo tudo relacionado à estética, né? o professor sempre está voltando. Ó, gente, vocês lembram aquilo que nós vimos lá da organização do ambiente, lembra como que era e tal, né? Às vezes nem foi a Vitória que deu, foi outro professor que deu, mas são coisas que vão estar no dia a dia de vocês, de um esteticista, de um técnico em estética. Então, a gente sempre vai estar retornando isso com vocês. E a gente vê, depois, quando a gente voltar nas aulas presenciais, a gente vai sentar com cada professor, vai fazer um conselho de classe, vai passar aluno por aluno, né? Ó, vamos ver como é que foi a frequência desse aluno, como que foi as entregas deles, com as atividades dele, o que que ele comentou com você nesse período, se ele estava com um problema de conexão, se ele estava com alguma coisa e tal, nós vamos passar aluno por aluno no conselho de classe. E esses alunos que a gente vê que teve algum problema, que está com alguma dificuldade, que a gente viu que o desenvolvimento dele poderia ser bem melhor, a gente vai fazer alguma atividade de recuperação com ele, tá? Que a gente chama de recuperação paralela, ou estudos autônomos, aí a gente vai ver o que é, o que vai ser melhor para aquele aluno. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? É, Luciana? Luciana? Sim? Por exemplo, esses alunos que não vão passar, mas depois eles conseguem a aula gravada. Não ganha falta porque não estava online na hora? Não, não. A gente, quem é que perguntou? Stephanie? Agora eu vi aqui. Stephanie, não. Até porque o que a gente sabe é que esses alunos, a gente não pode cobrar essa questão da presença do aluno aqui no ambiente virtual em tempo, no tempo agora normal, por quê? Porque há vários problemas, né? A gente tem aluno que ele, que o telefone dele não tem acesso à internet. E eu não posso cobrar agora que o aluno tem um ótimo celular para que ele acesse. Eu tenho aluno que o pacote dele de dados móveis é só para zap, não tem acesso à internet, essas coisas todas. Então, eu não posso cobrar desse aluno alguma coisa que eu não esteja fornecendo. Mas eu sempre falo com vocês, ó, gente, vocês podem vir sem uniforme, né? Cuidado com as camisetas, com o jeito que vocês vão vir, mas a partir do momento que vocês receberem as camisetas, vocês vão ser obrigados a vir de camiseta. Porque aí eu estou oferecendo a camiseta para vocês. Então, eu posso cobrar o uso da camiseta. Como eu não estou dando pacote de internet, eu não estou fornecendo o celular para vocês, eu não estou fornecendo o notebook, o computador para vocês, não tem como eu cobrar isso de vocês, tá? O que que a gente cobra, Stephanie? As atividades, né? Então, os professores às vezes estão mandando as atividades para vocês, ele marca uma data com vocês, se vocês não puderem entregar, negociem com o professor sobre isso, ó, professor, eu posso te entregar e tal, no tal dia que eu tive problema e tal, então, o professor vai agendar com você um outro dia para você entregar essa atividade. Mas, cobrar a presença que a pessoa fique aqui o tempo todo, nesse momento online, eu não posso cobrar, que às vezes sai, né? Cai a internet, sai, entra outro, às vezes até o professor que tem problema de internet, ele cai, ele volta, então, isso aí a gente tem que ser bem flexível quanto a isso, né? eu não posso dar presença para o aluno que não participou de nenhuma atividade, não entregou nenhuma atividade para o professor e nunca frequentou aqui online, às vezes eu tenho aluno que ele está, o professor está mandando tudo para ele viajar, os vídeos, estão mandando às vezes por e-mail e ele está fazendo por online, mas ele nunca teve aqui presencial, ele está perdendo, porque aqui às vezes vocês discutem, vê um caso, vê algum vídeo, esse aluno às vezes ele sai prejudicado por conta disso, por não estar presente aqui com o professor e às vezes isso a gente vai ter que retornar quando a gente for no presencial, tiver no presencial, a gente vai ter que dar esse apoio maior para esse aluno, para ele ter esse desenvolvimento. Fui claro, entendeu? Oi? Lu? Sim. comunicação é a alma do negócio. Então, se alguém tem dificuldade, tem que falar. Como é que a gente vai saber? Então, se comuniquem. Se vocês estão sabendo que tem algum colega que não está conseguindo acessar, fala para a gente que a gente vai estar entrando em contato com ele. Mas não pode simplesmente não estar aqui, não estar fazendo as atividades pelo WhatsApp ou pelo e-mail e não conversar com a gente, não responder, não dar retorno. É. E aí, gente, às vezes a gente faz esse contato, vocês nem ficam sabendo, às vezes a gente faz esse contato. Às vezes eu vejo o aluno falando alguma coisa lá no WhatsApp, alguma informação, eu entro com ele no privado, né? Às vezes um professor fica sabendo de alguma coisa, eu vou conversar com esse aluno no privado, eu mando e-mail, se ele não tem exato, essas coisas. Então, a gente está atrás, a gente está aqui no suporte, eu falo que os professores estão aí na linha de frente, né? Eles estão o tempo todo em contato com vocês, eu não consigo estar aqui o tempo todo nas aulas de vocês, às vezes eu fico mais numa outra aula, às vezes eu trabalho o dia inteiro com reunião, porque a gente está tendo muita reunião, até para a gente entender o universo que a gente está, os problemas que a gente tem, né? Para resolver, então, mas tenha um professor como referência, fala com o professor, eu estou lá no zap, pode me chamar, às vezes eu não te respondo no horário de imediato, mas eu dou alguma resposta para vocês, não, que tiver com dúvida, porque é o que a Vitória falou, comunicação é tudo, né? Às vezes o aluno, ah, eu ouvi falar que vai voltar as aulas e tal, segunda-feira eu já tenho aula, né? Aí começa o burburinho, essas coisas, e às vezes o maior problema que a gente tem é essas falhas de comunicação, então vai direto na fonte, pergunta para a Vitória, se a Vitória não souber, ela vai me perguntar e aí eu vou falar para ela, pode perguntar diretamente para mim, eu falo para vocês, a gente tira as dúvidas, o que a gente não quer é que vocês fiquem com dúvida, ah, eu ouvi falar que vai ser assim, ah, eu vi que o aluno vai ser reprovado, a gente não, sinceramente, eu não estou preocupada em reprovar ninguém, eu nem estou preocupada se vocês estão aqui frequentando e tal, eu fico preocupada com o professor, eu falo assim, pessoal, os alunos estão entregando as atividades, estão fazendo, como é que vocês estão acompanhando isso, os alunos, só eles me falam, alguns estão aqui, outros a gente está pelo zap, outros a gente está por e-mail, outro está sim, outro não está tendo conexão, eu estou mandando para eles, então tem professor que está levando material lá para o aluno, no trabalho dele, então está acontecendo de tudo, de tudo, tudo está acontecendo, então a nossa preocupação é que vocês não percam esse contato, continuem estudando, sintam-se comprometidos com isso e depois quando a gente voltar para o presencial, aí acho que a gente vai ter um trabalho às vezes até maior de fazer uma, passar passo a passo com cada aluno, fazer um conselho de classe individualmente de cada um para ver como que foi o desenvolvimento dele e o que que a gente precisa fazer no presencial para recuperar esse aluno, tá bom? Alguma dúvida? Passem isso para os colegas de vocês, tá? Para eles às vezes ficarem mais tranquilos, às vezes não tiveram condições de ouvir, né? Eu vou tentar depois às vezes gravar um vídeo para os professores mandarem no zap, que eu acho que a gente atende mais alunos, né? mas o que vocês puderem é... Obrigada, Vitória. O que vocês puderem passar para os colegas e falar como é que foi repetindo a minha fala, né? Na íntegra, que a gente não vai prejudicar vocês de forma alguma, e que quando a gente voltar no presencial é que a gente vai ver cada caso, né? Mas aí é preciso que vocês sinalizem, porque também não é possível aquele aluno que às vezes a gente entra em contato, liga para ele, ele não atende o telefone, a gente manda e-mail, ele não responde, manda o zap, ele não responde, então aquele aluno que de repente sumiu, aí quando voltar no presencial, ele vai falar assim, não, aqui, agora eu voltei, mas a gente, pessoal, mas a gente tentou entrar em contato com você por e-mail, por telefone, por zap, você não falou nada, então eu preciso que esses alunos sinalizem, se eu estou lá na fazenda, na fazenda tal, não tem internet, não tem jeito de eu vir na cidade para pegar material com você por conta disso, disso e disso, né? E eu às vezes até tento mandar, sei lá, pelo leiteiro, para alguém que vai, não sei, né? Mas a gente tenta resolver essa situação, tá? Não pode é a pessoa ficar em casa tranquila enquanto vocês estão estudando, depois voltar no presencial querendo que fosse tudo normal e que a gente tem a obrigação aí depois de voltar toda a matéria para ele, tá? A gente precisa que você se comprometa, que se negocie com o professor, que avise quais são as dificuldades que vocês estão tendo, né? O que a gente precisa fazer para resolver essa situação. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Eu acredito que agora deu para... Tá ok. Tá ok, gente? Ninguém falou nada, nenhum dos alunos tá ok? Alguma reclamação? Tudo ok. Tudo ok. Tá bom. Ah, então tá bom. Pessoal, vou passar nas outras salas, vou deixar vocês aí, tá? Mas, qualquer coisa, entre em contato com a gente, nós estamos juntos, né? Apesar da gente estar distante, a gente sabe as dores, as dificuldades de cada um, que cada um está tendo, então conte com a gente, tá? Amanhã, um bom feriado para vocês, apesar que os feriados não estão adiantando nada, né? Porque todo dia está sendo domingo, está sendo... a gente não está aproveitando os feriados, mas é dia do trabalhador, né? A gente que está aí no dia a dia, sabe, às vezes, o tanto que está sendo difícil trabalhar home office, não poder atender ou não estar presente, estar junto com quem a gente trabalha ou atendendo as pessoas, esse contato físico para a gente está sendo muito ruim, né? Mas, a gente está fazendo isso por uma boa causa, pensando nas pessoas que estão perto e nas pessoas queridas para que não adoeçam, né? A gente vê, acompanhando aí nas grandes cidades, São Paulo, Amazonas, e a gente vê as pessoas morrendo sem ter atendimento e aqueles cemitérios abertos com covas lá, as pessoas nem podendo despedir dos entes queridos, né? Então, o que a gente tem, pede é para ficar em casa, se preservar, para que isso não chegue em Araxá, né? Que a gente consiga que as camas, que os leitos que a gente tem no TI sejam suficientes para atender as pessoas com dignidade, para que elas tenham assistência e para que se cure, tá bom? Bom feriado, bom descanso para vocês e segunda-feira a gente está de volta, tá? Obrigada, Lu. Obrigada. Até mais, gente. Um beijo. Obrigada. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês o slide de novo, tá bom? Nem lendo, mas onde é que eu estava. A gente falou da A aqui, de lasma, de lascia. Essa é o C4, não é? Sim. Vou preencher minha nova matéria aqui, porque acabou. Estou só carregando aqui, tá? Tem o nome da OCCER que está no caderno. Deixa eu fazer aqui direitinho para poder te falar. o C4, sim. Se eu não me engano, é realizar a avaliação da pele, do peixe. Não, só anotei o número, não anotei aqui o nome da OCCER, não. Mas é A4. Nós paramos na ceratose ceborreica, que é um tumor. Gente, só resumindo aqui, voltando um pouquinho no que a Lu falou. O cenário que está dando o suporte para todo mundo que sinaliza que necessita desse suporte. Se a pessoa fala, olha, eu não estou conseguindo acessar, a gente está vendo outras formas da pessoa receber o conteúdo. Eu me disponibilizei para estar fazendo chamada de vídeo no WhatsApp, já que a pessoa não consegue entrar aqui no Teams. Estou dando a aula só para aquela pessoa para não perder ali o conteúdo, não perder a explicação. A gente está imprimindo o conteúdo para quem não tem acesso nenhum à internet, que não está conseguindo visualizar, não está conseguindo fazer nada. Para quem está, fala, se queixa, falando, que está deprimido, que está precisando de um apoio psicológico, o SENAC também está disponibilizando. Nós temos psicólogas no quadro do SENAC que estão ajudando no caso, fazendo essas terapias online com a pessoa. Então, se vocês ficarem sabendo de algum colega da turma que está precisando, fala para a gente, conta para a gente para a gente poder ajudar. Porque essa fase, ninguém estava preparado para tudo isso que está acontecendo. Então, é um pouco assustador tudo isso que está acontecendo. Devagarzinho, as coisas estão começando a voltar. O comércio vai voltar agora, segunda-feira, mas isso não significa que as coisas vão voltar ao normal. A gente torce para que sim, mas a gente sabe que ainda vai demorar mais um pouquinho para as coisas se normalizarem. Eu brinco porque eu sou de Capricórnio. Capricorniano é conhecido por ter o coração de gelo, não demonstrar as emoções. Eu estou sentindo tanta saudade de abraçar que vocês não têm noção. Eu falo aqui, gente, eu não sabia que eu tinha saudade de fulano, de cicrano. Nossa, que saudade de apertar alguém, de abraçar alguém. isso mexe muito com o emocional das pessoas. Então, se vocês ficarem sabendo de algum amigo que está precisando desse apoio psicológico, desse apoio profissional, fala para a gente, sinaliza para a gente que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então, era só isso, só para poder fechar ali o que a Luciana estava falando. Voltando aqui à nossa aula. A ceratose securréica, ela é uma lesão que aparece principalmente na face e no tronco. São manchas arredondadas, como se fossem ovulares, com a coloração marrom e negra, inicialmente plana, depois ela começa a ficar elevada e pode adquirir uma certa dimensão, como se fosse uma verruga, mas não é, é uma ceratose. é um tipo diferente de lesão. Ela, na superfície dela, é irregular e consistência dela é mole e fria. Tem pedacinhos de lesões que se soltam com facilidade. Se a pessoa puxa, sai na mão dela alguns pedaços. Pode machucar, não é legal fazer isso. Tem gente que corta palinha, sabe, enrola e puxa palinha. não é legal fazer isso porque pode estimular a produção demais. Então, esse é um tratamento para fazer com dermatologista. O número de lesões pode estar variando ali, pode ser só algumas ou pode ser centenas, pode encher a raça toda com essas seratoses. Esse aqui é muito legal. A cianose é uma coloração azulada na pele da pessoa. Geralmente em membranas e mucosas por falta de oxigênio do sangue. Então, faltou o oxigênio, a pessoa vai aparentar ali uma coloração azulada. Principalmente em ponta dos dedos, ponta do nariz, lábios, na aba do nariz. Então, é sutil, mas é azulada. A pessoa fica um pouquinho azulada por falta do oxigênio. E a tanlactactasia, que são os pequenos vazinhos existentes na pele da pessoa. Justamente por isso que é conhecido como microvasos ou vazinhos. Essa foto da imagem dá pra ver direitinho, tá vendo? Aparece em toda a face. É mais comum na aba do nariz, nessa parte arredondada do nosso nariz, na parte de baixo do nariz. Mas aparece em toda a face. A pipsoríase é uma doença inflamatória na pele. Não é contagiosa. Então, não tem problema de você estar ali fazendo tratamento na pessoa. São lesões avermelhadas, descamativas, normalmente em placas. Aparecem geralmente no couro cabeludo, cotovelo, joelhos. Podem aparecer também nas pálpebras. pálpebras, no cantinho do nariz, na boca, no cantinho da boca. Então, na mucosa, né? Não é infecto contagiosa, então não precisa ter medo de trabalhar ali. Porém, tem que tomar cuidado, porque é uma pele que está sensibilizada, tem lesão. Geralmente, onde tem lesão, nós não podemos ficar produto para não trazer ardência, para não piorar o quadro ali da pessoa, tá? E os nossos queridinhos, os comedões, são os cravinhos que tem tanto aberto que tem os pontinhos pretinhos e os fechados que são os pontinhos branquinhos. Por que que o aberto fica preto? Por causa do oxigênio do ar. Quando o sebo, o que que são os comedões? É o acúmulo da queratina e de sebo da pele. Tem a obstrução do folículo piloso, que é o poro, vai estar ali acumulando queratina e sebo. Se esse poro estiver aberto, vai sofrer a oxidação. Quando a gente corta uma maçã e deixa na pia ou deixa em cima da mesa, ela vai ficando marrom, né? Ela vai tendo ali a ação do oxigênio e vai oxidando. É a mesma coisa com esse acúmulo de sebo. Ele vai oxidando, por isso ele vai ficando pretinho. E o branco é porque os comedões estão fechados, então está protegido ali do oxigênio. Mas a gente tem que tirar. Está em excesso, então a gente tem que tirar esse sebo dali. E é uma delícia. Agora, eu queria que vocês fizessem o print dessa imagem e me mandassem lá no WhatsApp a resposta. Isso é um caça-palavras. As palavras estão escondidas na horizontal, na vertical, na diagonal e de trás para frente. As palavras que estão escondidas nesse caça-palavras estão aqui embaixo. Nós temos, deixa eu só contar para ter certeza. Um, dois, três, quatro, dezesseis, dezessete, dezessete palavras escondidas nesse caça-palavras. Faz o print para mim da imagem, e lá na sua galeria do celular tem aquele lapisinho, na hora de editar tem um lapisinho. Acha para mim essas palavras e manda para mim a resposta no WhatsApp. Ok? Alguma dúvida? Oi? Não, tudo ok. Ok, sem dúvidas. Então, tá. Pode, o conteúdo de hoje era esse. Espero que hoje tenha ficado mais fácil de entender, mais gostoso. Todas as lesões que nós falamos hoje estão aqui nesse caça-palavras, tá? Printa e manda para mim se conseguir ainda hoje, melhor ainda. Tá. Tá. Boa noite. Um excelente semana para vocês e até sexta-feira. Até que dia? Comigo na terça. Não, domingo. Ah, eu falo na aula. Sim, espero no domingo às oito horas da manhã. Isso. Eba! Vamos lá, gente. Beijo, beijo, beijo. Beijo, boa noite, gente. manda responde no WhatsApp. Tá. over here. over here. Obrigado.